Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira Eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook Agora olha só, quero mandar um abraço aqui pessoal Pra Edvane Prestes dos Santos Manda um abraço pro Neymar Olha o Neymar tá assistindo a gente Mas é o Neymar lá do Zumbi, né gente A Edvana Morão, oi, estou ligada E Arlen, bom dia Leonardo Castro, continue assim, manda um abraço pro Japim Um grande abraço pra todos os moradores do Japim Marlon Almeida, tô de olho na mira Eu amo assistir este programa, melhor jornal da manhã Obrigado meu amigo pelo carinho Tem muito mais gente, daqui a pouco eu mando o restante de um abraço pra todo mundo Agora vem pra cá que eu vou falar de coisa séria A gente sabe que Manaus já tá correndo uma vasta situação referente à segurança Toda a população denuncia, liga, fala E vive com medo por conta dessa guerra de facções Todos os moradores, toda a população tá no meio de um fogo cruzado Mas só que não é só isso Não é só por conta do tráfico de drogas A violência tá até na luz do dia Os camaradas que vão trabalhar ali na Manaus Moderna Vão vender suas frutas, suas verduras Olha só o que que tá acontecendo aí Isso tudo é na Manaus Moderna Em plena luz do dia E no centro de Manaus O homem que ainda não teve o nome revelado Fou entre a vida e a morte na tarde do último sábado Segundo informações, após roubar e esfaquear uma pessoa nas rendondezas da feira da Manaus Moderna Ele foi encontrado próximo da balsa amarela Por carregadores e vendedores armados com pedaços de pau Veja só Ele tá em estado grave Eu já disse aqui que eu não concordo com esse tipo de situação Mas também eu não condeno mais Se o camarada tá aprontando É claro que a resposta da população vai ser essa Se não encontrar uma arma de fogo na mão do camarada Se perceber que ele não tá armado A população vai aplicar o simancolo Vai encher o camarada de porrada Aí eu te pergunto Vale a pena assaltar as pessoas? Vale a pena colocar em risco a vida de cidadão de bem? Pra roubar Pra assaltar Pra pagar droga? Não vale a pena Isso foi no sábado Onde a circulação de pessoas é muito grande Porque tem gente que vai pegar o barco Vai viajar pro interior Tem gente que vai lá na feira pra comprar Sua verdura, seu legume, suas frutas Vai fazer suas compras Em plena luz do dia, meu povo Em plena luz do dia E agora eu te pergunto Se de repente a população pega uma pessoa que não tem nada a ver É por isso que eu digo que eu não concordo Mas... Eu não concordo A população achou a pessoa certa E aplicou ali o simancol Aplicou ali o simancol A audiência de custódia da sociedade E é dessa maneira que vai acontecer E tem acontecido E eu tenho plena certeza que vai continuar acontecendo em Manaus Então, meu amigo Você que for roubar Você que for querer Pôr em risco a vida de um cidadão de bem Pense bem O camarada tá internado Em estado grave É isso que você quer pra sua vida? Espero que não Vem pra cá comigo Quero agradecer a sua audiência Você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook É muito importante a sua denúncia É muito importante você compartilhar a nossa live É muito importante você nos assistir até 11 horas Tá certo? Pra sair bem informado de casa Agora eu vou pra fonte boa, meu povo Onde policiais, militares e guarda municipal Prenderam Apreenderam, na verdade, drogas Lá no município Quem conta essa história É o Marcelo Macedo O homem do social apertado Na tela do Namira Exatamente Os policiais militares do município de Fonte Boa E guarda municipais Foram até a lancha Madame Cris No porto da cidade Verificaram uma denúncia Que possivelmente uma pessoa Por nome de Edilson Gomes Estava transportando drogas Ao ver os policiais Ele fugiu do local Indo em direção à sua casa De imediato a polícia se deslocou Até o endereço de sua residência Edilson Gomes ainda tentou fugir Mas ele foi alcançado pelos policiais Em sua residência Foi encontrado uma mochila Contendo oito tabletes de drogas Tipo skunk Pesando oito quilos e quinhentas gramas Foi dado voz de prisão Em flagrante delito Por tráfico de drogas Edilson Gomes foi conduzido A delegacia do município de Fonte Boa Onde ficará à disposição da justiça Eu volto com você Obrigado aí Marcelo Macedo Mantenha aí Mantenha aí Enche a tela aí pro povo Enche a tela pro povo O camarada tá no efeito No efeito cabeça na terra Agora ele parece um caracol Todo encolhido Na hora de vender De achar que é o cara De que quer ganhar o dinheiro e o fácil Quer pegar as minas Aí ele se acha Mostra a cara Se acha o maioral Na hora que é preso E tem a droga apreendida Fica aí ó Mostrando as costas né Vem pra cá pra mim Deixa eu dizer o seguinte Quero mandar um abraço pro povo Que me assiste pelo Facebook Adriana da Silva Melhor jornal Na mira desses bandidos vagabundos Joel Moraes disse o seguinte Bom dia Quero fazer um apelo Ao governo do estado Por segurança pública Aqui na comunidade do Purupuru No município de Careiro Castanho Estamos abandonados Sem policiamento Mais de um ano E o prefeito Não tá nem aí Olha a gente tem que mandar Uma equipe pra lá hein Meu diretor Temos que ir lá no Careiro Castanho Silvana Débora da Silva Bom dia Luiz Manda um beijo Para as minhas filhas Jaqueline Montezuma Manu Montezuma Que são suas fãs Elas estão ligadinhas Do seu programa Um grande beijo Pra vocês minhas queridas Rosana Maral Bom dia meu amigo Olha aí Tem o Renan Santos Manda um alô Pra todos do bairro Do São Raimundo E pra minha mãe Joana Um abraço Pra todo o povo do São Raimundo Dona Joana Um grande abraço pra senhora Agora vamos falar Dois homens identificados Como Denizar Manuel E Carlos Pereira Morreram depois de serem Alvejados Por dois homens Em um bar Na rua Peixe Cavalo No bairro União da Vitória Zona Oeste De Manaus Segundo a polícia Um outro homem Identificado como Isomar Batista Ferreira Foi baleado Os três homens Foram socorridos E encaminhados Para o Hospital Delfina Aziz Carlos e Denizar Não resistiram Aos ferimentos E morreram Mas Isomar Continua internado Em estado de saúde Estável Um caso Deve ser investigado Pela polícia Foi agredido Porque disse que o Palmeiras Não tem mundial Hoje não tem motivo Pra nada Gisele ficou bravo Lá dentro Com a notícia Mas olha gente Ah Luiz Mas era dívida de bar Porque bebeu É um motivo O que eu estou dizendo aqui É que ninguém Vai tentar executar Outra pessoa Sem motivo algum Né Então vale a pena A polícia civil Investigar o caso Meu povo Já já eu te conto A história De um camarada Que se vestiu Com o uniforme Da polícia Né O camarada Tá lá Policial Só que você Sabe o motivo Ele não queria Pagar passagem De ônibus Meu povo Gente boa Aí ele se vestia De policial militar Pode uma coisa Dessa meu povo Não sai daí Que já já eu te conto Cabra trabalhador Tchau!